Sou Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT. Se você acha que o Brasil precisa mudar, estamos juntos. Temos 13 milhões de desempregados, 32 milhões de brasileiros vivendo de bico, 63 milhões com nome no SPC. Mas nós podemos virar esse jogo a começar por esse caso do SPC com o programa Nome Limpo. Veja no meu site cirogomes.com.br. Eu tenho pouco tempo de TV, mas muitas ideias para mudar o Brasil.